E aí gente, tudo tranquilo? Bom, hoje temos um vídeo muito massa aqui galera Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve aí no canal Você que não é inscrito e você que já é inscrito Divulgue o canal pra mais amigos aí galera Pra vocês conhecerem os vídeos, conhecer o canal e tudo mais Galera, vai ser bacana Vamos chegar a marca de 777 mil inscritos aqui no canal, ok? Sério, vamos lá, se inscreve, ok? Nesse canal das redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook Tá tudo aí na descrição do vídeo Lá eu tenho várias postinhas comigo, com a minha namorada E tudo mais que vocês gostam de saber da minha vida, ok? E o terceiro ou segundo link na descrição do vídeo galera É o meu canal chamado Stuck Jogando Que é muito da hora, ok? Então vamos pro vídeo e deixa eu comer essa carninha que eu tô precisando E ok galera, hoje eu trago uma coisa muito importante pro Minecraft Que ainda não foi adicionado Que são armaduras pra cachorro galera Sério, é uma coisa muito bacana Olha só, vamos colocar o cachorrinho aqui Vamos dar comidinha pra ele Vamos pegar o osso e deu Esse daqui é o jeito mais fácil de pegar cachorro, né mano? E bom, chegando perto dele galera Ele não tem muita utilidade, né? Mas se a gente colocar um baúzinho Mano, agora ele tem utilidade Ah, ele é muito bonitinho Vem, me segue Me segue, coisinha gorda Oh, me segue Por que você não tá me seguindo? Aê, começou a me seguir Olha que bonitinho Olha que bonitinho, mano Ali tipo, balançando, mano O rabinho dele e a pochete dele É uma pochete praticamente isso aqui, né? Mas é muito bacana Segurando shift e clicando no botão direito Galera, a gente pode colocar o que a gente quiser Aqui E aqui aparece o tanto de coração Que o bichinho tem E é muito bacana E também tem o sistema de armadura Como eu falei Também tem esse sistema de De itens, né? Pra colocar itens no No seu bichinho O que é muito bacana Olha só, vou dar um dano nele aqui, ó E agora ele mostra ali O quanto de coração ele tem E olha só Vamos dar bastante dano aqui no bichinho E vocês vão ver Quantos de dano Olha só Ele não recarrega, né? Agora vocês vão tirar A ideia, ó Vamos colocar a vidinha E agora a segura shift Olha só, voltou, hein? Bacana, mano E também tem como colocar Vários itens nele Deixa eu fazer ele vir Pra um lugar mais plano Aqui, ó Aqui, vem cá, bichinho Vem cá, vem Oxi, foi teletransportado Com uma lacraia, né, velho? Vem pra cá Vem, não Fica Fica parado Aí, ó Perfeito, olha só Vamos colocar agora Armaduras nele Vamos colocar essa armadura primeiro Olha só como ele fica bonito, mano Essa armadura já ficou bonito Parece um ladrão, né? Mas ficou muito bacana Vamos colocar essa de shine A shine parece um lobo normal Bem, bem, bem sem graça, né? Vamos colocar agora de iron Parece ainda um cachorro normal Eu quero ver a de ouro, mano A de ouro deve ser muito bonito Olha isso aqui, mano Olha o nosso cachorro de ouro, velho Que lindo Caraca, que coisinha bonitinha, velho E agora vamos ver a de diamante Olha só Ó, a de diamante é bacana, hein, mano? E como é que a gente faz isso daqui, Stux? Nossa, mano Essa criança é um inferno, né, velho? Fica latindo aqui toda hora Bom, pra fazer isso daqui é bem simples Olha só A gente só precisa de seis diamantes Um realmente de diamante Duas botinhas de diamante E a gente faz ele Bem simples Esse daqui é o mesmo processo Mesmo processo Mesmo processo, ok? Menos essa de shine Que a gente nunca vai encontrar a shine, né, mano? Não tem como fazer E é muito bacana, velho Só colocar o mauzinho Que vai estar pronto o sorvetinho de vocês Olha só Vamos fazer ele andar Deixa eu ver Será que ele tem uma proteção maior? Tem Tem uma proteção maior Sharpener 5 Vamos ver Olha isso Tirou só um coração Agora, tipo Se a gente tira isso daqui Vamos colocar a comidinha pra ele Ok Todo coração Vamos agora dar ali Vamos ver agora quantos Nossa, mano Caraca, dá muita proteção pro nosso bichinho Olha isso Vamos dar Ó Vamos ver agora Mano, dá muita proteção Só tirou um coraçãozinho, velho Que absurdo Vou mostrar pra vocês novamente, velho Ó Tá todos os coraçãozinhos E Vamos agora com um pulo Olha isso, mano Olha o dano que a gente deu nele, né? Vamos ver Dois coraçãozinhos só, velho Que absurdo, mano E vamos ver O que acontece Se a gente acaba matando o nosso bichinho Se as coisas vêm Ó O baú e os itens vêm pra nossa mão Que bacana, galera Mas esse daqui é um mod bem pequeno Que eu queria mostrar pra vocês, galera E ali é bem bacana Eu gostei muito desse mod Mas deixa eu fazer outra coisa Deixa eu colocar Ô, tanço Fazer as coisas direito Vamos colocar em todos os bichinhos Aqui, ó Vamos colocar nesse aqui Não, 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 não Não ataca Não ataca Para de ser besta Para de ser besta Seu louco Vamos lá Vamos colocar aqui Vamos colocar um baúzinho aqui E Olha só que bonitinho Tá Eu não vou conseguir porque eu tô sem baú aqui Mas é isso Muito obrigado Agora não se esqueça Avalhe o vídeo Deixa o like Comentário Favorito E se inscreva no canal, ok? Que é isso Tchau 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 Tchau